Hoje eu vou te ensinar a fazer um cural de milho de latinha, é isso mesmo pessoal, uma receita super fácil e prática de fazer e ainda você pode fazer uma renda extra vendendo aí agora nessas festas juninas e sem enrolação pessoal, eu começo colocando aqui no copo do liquidificador duas latas de milho verde, tá? Aqui eu estou usando uma latinha de milho verde pessoal, mas se você tiver um milho aí, melhor ainda, tá? É só descascar aí o milho, tá bom? Encher duas latinhas dessas e colocar no liquidificador E agora nós vamos colocar 300 ml de leite e vamos bater tudo muito bem E pessoal, eu peço que ao final desse vídeo você possa me dar uma nota de 0 a 10, pois a sua avaliação para nós é muito importante Aqui pessoal, eu já bati e vou colocar agora uma caixinha de creme de leite e em seguida uma caixa de leite condensado pessoal Vou tirar aqui todo o leite condensado para não desperdiçar nada né pessoal, porque leite condensado estava ali no ouro Prontinho pessoal, agora nós vamos colocar 3 colheres de sopa de amêndo de milho, tá? A famosa maisena pessoal E agora eu vou colocar aqui também mais 300 ml de leite E vamos levar para bater novamente no liquidificador Pessoal, enquanto vai batendo aqui, me diz aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo Eu amo saber até onde os meus vídeos chegam E assim que acabar, eu vou passar para te deixar um grande abraço Prontinho pessoal, agora que eu já bati todo o nosso coral Nós vamos colocar agora dentro de uma panela, tá bom? E vamos levar ao fogo Eu acrescentei mais 300 ml de leite E vamos mexer tudo muito bem Até que comece a cozinhar, tá bom? Quando começar a borbulhar, mexa por mais 5 minutinhos, tá? Até ficar nesse ponto aqui E agora gente, é só você se servir e se deliciar Olha só que delícia que fica Aqui eu passei para uma tigela para servir melhor nos copos, tá pessoal? Mas você pode colocar uma travessa aí na sua casa, o que você quiser Pode colocar nos potinhos, tá? E vender que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na sua cidade, tá? E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Não esquece de deixar a sua notinha aqui embaixo para mim, tá? A sua avaliação para nós é muito importante E é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui Um grande abraço e até amanhã se Deus quiser